Conforme eu já falei exaustivamente neste canal, o grande problema do ser humano é o seu excesso de mente. Deste excesso de mente resultam os demais problemas. Na verdade, eles são efeitos deste excesso de mente. E o pior é que essa mente acaba aprisionando o ser humano numa lógica binária. Porque a mente, quando sozinha, na sua atuação, na sua forma de proceder, sem os direcionamentos do espírito, a mente se torna binária, porque ela se capacita a reconhecer apenas as configurações mais grosseiras da vida terrena. Onde as coisas se dividem, bem e mal, direita e esquerda, religiões e ateísmo militante, dogmatismos e depravações, feminismos e tantas outras aberrações, por um lado, e um conservadorismo mequetrefe, do outro lado, sem alma, sem espírito. Então, as coisas vão se dividindo, porque a mente apenas consegue fazer isso. Se posicionar de um lado ou do outro lado, sendo que todos esses diferentes lados são apenas substratos dessa mesma mente, que vai tentando dar explicações, vai tentando trazer soluções para os problemas, mas na perspectiva da sua bitolação, da sua limitação. É preciso compreender que a mente humana é limitadíssima. É de uma limitação absurda, astronômica, doentia. Quem reduz a sua vida apenas ao cabeção, ele apenas consegue analisar as coisas dentro da lógica binária. Não sai disso, é um circuito fechado. A vida da maioria das pessoas é um circuito fechado. Isso é a tal da matrix de que tanto se fala. O que é a tal da matrix? É um circuito fechado. É uma vida sem saída, sem possibilidade de fazer algo diferente, porque mesmo as coisas diferentes são apenas as mesmas formas de atuação com outras roupagens. E nisso os seres humanos se enganam, acreditando que estão inovando, apenas mudam a roupagem externa do esqueleto. Mas o esqueleto continua o mesmo. Ou seja, o modo de proceder no fundo continua sendo o mesmo dentro da lógica binária. de uma mente que não consegue abarcar para além da sua dimensão. Porque é natural que ela não abarque para além da sua dimensão. Porque a mente foi feita, foi elaborada, foi desenvolvida para atuar aqui na dimensão terrena mais densa, como um instrumento. Mas o problema é quando a mente arroga para si querer dar explicações para além da sua dimensão. É aí que surgem os problemas, quando a mente se intromete em coisas que não lhe cabem. E por que a mente se intromete em coisas que não lhe cabem? Porque o núcleo, o espírito, o ser, dentro das pessoas, adormeceu. Onde o espírito está ativo, dentro do ser humano, a mente é colocada no seu devido lugar. Através de uma constante vigilância e oração, que conecta e reconecta o ser humano continuamente à sua origem espiritual. É desta origem espiritual que o ser humano deve beber. É desta origem espiritual que o ser humano deve captar as coisas, intuir. Através do seu núcleo, o ser humano somente pode ter conexão com a sua origem espiritual através do núcleo que é da mesma espécie, da mesma constituição. Assim o ser humano cria um canal de receptação e recebe dentro de si o que precisa. Depois, essa irradiação, partindo do núcleo, atravessa as cavidades da alma, chega ao cerebelo e, por fim, ao cérebro frontal. Então, o cérebro é apenas o fim da linha. É apenas o instrumento. É apenas a ferramenta última da qual o ser humano deve se servir. Prestem atenção. O raciocínio é a ferramenta última da qual o ser humano deve se servir para as suas atribuições aqui na matéria grosseira densa. Mas o problema é quando esta ferramenta se torna, se torna o elemento principal, o elemento número um, ou pior, o único elemento na vida de alguém. Daí surge realmente um obscurantismo terrível. Uma bitolação ensurdecedora que cega, que limita, que algema, que engessa o ser humano. O problema não é a mente em si, mas quando ela é colocada em primeiro lugar. Porque daí ela sufoca todo o resto. Ela sufoca o núcleo. Resta apenas a ferramenta em ponto morto. E o que acontece? Quando delegamos tudo ao cérebro, o que ele faz? O que ele faz? Ele cai em suas contradições. Ele cai em suas contradições. Nesta lógica binária. Por que a vida hoje é tão binária? Por que as interpretações são tão binárias? Por que tudo é tão binário? Lado A ou lado B? Lado 1 ou lado 2? Por que hoje tudo é tão reduzido? Por que tudo está reduzido a esses dois lados? Seja na política, na religião, nos dogmas, na depravação, em todos os ambientes, em todas as esferas da vida. Por que tudo está reduzido a esses dois lados? Porque a mente, ela consegue ver apenas isso. Ela consegue conjecturar apenas isso. Ela consegue elaborar princípios apenas dentro desta lógica. Quando ela assume a supremacia. Em primeiro lugar, não cabe a mente elaborar nada. O erro já começa por aí. O erro já começa por aí. A mente não deve elaborar nada. Ela deve ser apenas a última ferramenta no fim da linha. Que dá aquela última limada na energia que vem de dentro para fora. A mente é aquela última ferramenta que dá aquele último toque ao que vem de dentro. Através da inspiração, da intuição. Quando a mente executa a sua tarefa assim, ela promove um bom trabalho. Mas assim ela procede apenas em pouquíssimas pessoas, em raríssimas pessoas. Em exceções. Pessoas que hoje ainda fluem naturalmente, são exceções. Não são a regra. Não são a regra. Todo esse culto à mente, todo esse culto ao intelecto, é apenas resultante de uma cegueira. De uma humanidade que já não ouve a intuição, que já não ouve o núcleo. E não tem ligação com a origem espiritual. Se as pessoas, em sua maioria esmagadora, tivessem ligação com a origem espiritual, esse sistema materialista que impera no mundo desmoronaria, porque as pessoas abririam seus olhos para uma outra perspectiva. para uma nova possibilidade de construção de mundo. E tudo o que conhecemos hoje como a nossa vida, o nosso mundo, a nossa sociedade, tudo isso desmoronaria, deixaria de existir. Porque hoje está tudo elaborado, tudo construído, tudo erguido e estabelecido na perspectiva dessa lógica binária. As pessoas brigam, se dividem, mas no fundo todos os lados estão errados. Porque tudo isso está pautado na lógica binária da mente. Bem e mal, direita e esquerda, religiões e ateísmo militante, dogmatismos, depravações, né? Toda essa pancadaria que nós observamos na vida em sociedade, toda essa pancadaria que nós observamos na vida em sociedade é resultante desse excesso de mente, onde os dois lados estão errados, onde os dois lados fazem apenas um uso diferente do mesmo cabeção. são as contradições do mesmo cabeção, mas é o mesmo cabeção por trás dos dois lados, limitando, impossibilitando de enxergar adiante. E quem está apenas aqui no cabeção, ele não desconfia que é possível enxergar as coisas de forma diferente. Ele não desconfia que existe um negócio chamado intuição, que quando o ser humano tem uma intuição, ele passa a ter uma outra visão para além da lógica binária. A intuição transcende a lógica binária da mente. Mas quem está preso apenas ao cabeção não consegue entender isso. Não consegue entender porque não vive isso. Para entender alguma coisa, é preciso viver isso. Se o ser humano não vive uma determinada coisa, ele não compreende. Ele não acredita porque ele não sabe como é. a coisa. Quando você fala da vida intuitiva, do sexto sentido, das sacadas, da inspiração, da intuição que transcende a lógica binária, a maior parte das pessoas fica sem saber o que pensar. Acha que é loucura, porque não experimenta isso. Não vive isso. E quem não experimenta e não vive, não sabe o que a coisa é. É preciso viver algo para saber como é. É preciso viver algo para saber como é. E essa maioria da humanidade, a maioria esmagadora dessa humanidade, não vive isso. A vida intuitiva e espiritual. As pessoas estão aqui, apenas no cabeção, neste excesso de mente, colocando a ferramenta que deve estar em último lugar, em primeiro lugar, acima de tudo. Acima de tudo. Assim, os seres humanos comem dos frutos da árvore do conhecimento. O que é a árvore do conhecimento descrita lá na Bíblia? É todo esse substrato mental resultante de uma mente que trabalha no ponto morto, que elabora saberes e conhecimentos limitantes dentro da lógica binária. Essa árvore do conhecimento é a lógica binária da mente, que não permite ao ser humano ir adiante. O ser humano deve comer dos frutos da árvore da sabedoria. A árvore da sabedoria está na origem espiritual do ser humano. E para ter conexão com a origem espiritual, o ser humano precisa ativar o núcleo, e não a casca externa, que é a mente. Se o ser humano ativa o seu núcleo e se abre intuitivamente, ele come dos frutos da árvore, da sabedoria, e transcende a lógica binária da mente. Quem não transcende a lógica binária da mente permanece preso nessa matrix mental, onde as pessoas se dividem em lados, mas todos os lados estão errados, porque todos esses lados fundamentam seus saberes, seus conhecimentos, suas visões, suas atuações, suas maneiras de operar, no mesmo raciocínio, na mesma ferramenta limitante e limitadora, que não permite ir além. Por isso que as pessoas brigam e não se entendem. E por isso essa torre de Babel, onde as pessoas falam centenas, milhares de línguas, ou seja, surgem centenas, milhares de interpretações sobre as coisas, mas tudo está errado, porque tudo isso elaborado pelo mesmo cabeção, que apenas vai fragmentando e dividindo nas suas contradições. A fragmentação é resultante das contradições da mente, que uma hora enxerga as coisas assim, depois assim, e depois assim, e depois assim, e por fim, não sabe de nada. Porque a mente não sabe de nada. Ela é a ferramenta última. Quem delega à sua mente o saber, o conhecimento, está perdido. Está perdido. E daí se afoga na lógica binária. E não consegue sair deste circuito fechado, porque a lógica binária não permite ir além, porque ela promove um arrebanhamento. As pessoas vão sendo arrebanhadas, vão formando rebanhos, porque a mente consegue trabalhar apenas nesse sentido. Criando divisões e rebanhos, onde as pessoas se prendem, desligando-se do fluxo maior das energias espirituais que convidam o ser humano para caminhar adiante, sem prender-se a esses cadáveres mentais, que impedem as pessoas de enxergar corretamente. Então, é preciso transcender essa lógica binária da mente. Mas como transcender isso? Através de uma vida interior, mais silenciosa, intuitiva, introspectiva, através da inspiração. Mas como ter isso dentro de si? Alguém já perguntaria. Ora, é preciso trabalhar isso dentro de si. É preciso experimentar-se de forma diferente. O problema é que o ser humano não quer dedicar tempo a isso. Se ele quer tudo pronto, tudo fácil, tudo já embaladinho, o ser humano quer comprar tudo numa embalagem. Porque a lógica binária da mente é assim. As coisas têm que vir prontas. Se o ser humano tiver que navegar em seu mundo interior para chegar a respostas, a maioria das pessoas já não topa, porque isso dá trabalho. É mais fácil ir no supermercado mental e comprar o produto já embaladinho do que ter que ir à busca de algo verdadeiro e de fato. E isso é apenas para os corajosos, para os fortes, não para os acomodados e dorminhocos que querem ganhar tudo pronto dentro da perspectiva da lógica binária. O grande problema é realmente o comodismo, a indolência espiritual, como disse Abidruxin em sua obra, Na Luz da Verdade. A indolência espiritual é a preguiça. É a preguiça. As pessoas que estão nessa lógica binária, apenas no cabeção, são preguiçosas. São preguiçosas, não querem sair deste circuito fechado. Sair do circuito fechado dá trabalho num primeiro instante. Mas depois que o ser humano reaprende a movimentar o seu espírito, ele se acostuma com o movimento e não quer mais paralisar o movimento. O problema é que a maioria esmagadora da humanidade está paralisada espiritualmente. Dentro das pessoas há um sedentarismo, um engessamento, uma paralisação total. E novamente voltar ao movimento num primeiro instante derruba todos os conceitos, todas as perspectivas, todas as explicações, todas as teorias, todas as conceituações, até então as seitas. Quando o ser humano momentaneamente movimenta o seu espírito de novo, praticamente tudo cai, tudo desmorona. ele verifica que seus pés são de barro e que está desmoronando, mas é assim mesmo? É preciso desmoronar para se reconstruir a partir de um ponto seguro, a partir de um porto seguro, que é a origem espiritual dentro do ser humano que se conecta com as alturas espirituais, de onde o ser humano deve captar as coisas magneticamente, abrindo-se para isso. E para abrir-se para isso, é necessário colocar de lado a lógica binária da mente, deixar o espírito trabalhar dentro de si e reeducar a mente, colocando-a no seu devido lugar. O ser humano precisa reeducar a sua mente, tirando dela a supremacia que ela alcançou indevidamente, colocando-se acima do espírito. O problema é que no caso da maior parte das pessoas, a mente está acima do espírito. E quando a mente está acima do espírito, vigora a lógica binária. E a mente, a mente quando tenta explicar as coisas, quando tenta elaborar saberes, conhecimentos, teorias, explicações, ela apenas consegue ficar nessa perspectiva binária. Ela não sai disso, é o ponto morto. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Mas na vida, na sua amplitude, não é nem uma coisa, nem outra na perspectiva terrena dessa lógica binária. Mas é a intuição que transcende tudo isso. É o pulo do gato que capta algo novo. E uma vez que o ser humano capta algo novo, ele deve deixar isso atuar dentro de si e por fim agir sobre a mente e a mente apenas fazer a sua tarefa de ferramenta última deste processo, sem ela querer determinar como as coisas devem ser. A mente deve ser passiva e não ativa. O espírito é que deve ser ativo dentro do ser humano e a mente passiva. Somente assim surge uma lógica sadia onde a mente cumpre a função de ferramenta última e não o fator determinante que estraga tudo como o raciocínio vem estragando desde longa data. Então, somente é possível sair desta lógica binária através da intuição, através do sexto sentido. assim o ser humano se reconecta à sua origem espiritual captando corretamente as irradiações e uma vez que as capta o espírito entra em movimento aquece a alma coloca o cerebelo para funcionar e por fim o cérebro frontal como ferramenta última executa o seu trabalho corretamente de forma passiva e não de forma ativa porque o espírito é que deve ser ativo e a mente passiva cumprindo a sua função de ferramenta útil para que uma forma uma forma mais adequada de viver possa surgir uma visão mais profunda da vida para além da lógica binária que bitola, engessa e impede as pessoas de seguir adiante nesta vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção um forte abraço para todos e até a próxima Valeu!